Oh meu Deus, quem é o dinossaurinho mais fofo da galáxia? Quem é o dinossaurinho mais fofo da galáxia? Quem é o dinossaurinho mais fofo da galáxia? Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal E hoje eu estou aqui para trazer uma runhack bem interessante aí Do nosso querido encanador favorito, que é obviamente o Mario, tá? Agora, já faz um tempo desde que eu trouxe a última runhack de su... Ô produção, esse aqui não é o Mario não, esse aqui é o Crash Oi? Isso foi proposital? Mas o que você quer que eu faça com o Crash? O vídeo nem adi... Hã? Sorteio? Mas já está pronto os bagulho e a página, já está tudo pronto? Serão? Por que você não me falou produção? Ô pô, eu estou aqui que nem louco esperando os bagulho... Tá bom Ok Tá Tá bom Desculpa Desculpa Foi sem querer Pois é meus queridos e minhas queridas Antes de experimentarmos essa runhack aterrorizante aqui do jogo Super Mario 64 Eu tenho um anúncio muito bacana para fazer para vocês a respeito de Crash Bandicoot, tá? Vocês provavelmente devem saber que eu, juntamente com o Puma, sou o dono do canal Crash Bandicoot Brasil Além desse canal também, tá? E graças a uma oportunidade bacana, a gente conseguiu aí elaborar um sorteio fantástico Para sortear algumas cópias do mais novo jogo do Marsupial, que é o Crash Bandicoot 4 Agora, afinal de contas, eu sei que... Essa aqui também não é o Crash 4 que eu estou falando Pois bem, eu acho que eu deveria parar de tentar explicar tudo para vocês e deixar o próprio vídeo do sorteio explicar-se por si só Eu não sei se eu acertei no português aqui, mas enfim Dá uma olhadinha no vídeo Meus queridos e minhas queridas, vocês também estão empolgados para jogarem o mais novo jogo do Marsupial Que será lançado muito em breve? Então prestem atenção porque hoje vocês terão uma oportunidade única de receberem este jogo maravilhoso de graça na casa de vocês Agora eu te pergunto, meu querido Puma Como será possível que essas pessoas ganhem uma cópia do Crash Bandicoot 4 It's About Time? É mais fácil do que desentupir uma privada convida Basta vocês participarem desse sorteio que estamos anunciando hoje em parceria com a Wolf Games Pois é, galera, recentemente o dono da loja Wolf Games entrou em contato com a gente E propôs aí uma parceria super bacana que pode presentear você que está assistindo isso aqui Com uma cópia novinha do mais novo jogo do Marsupial É só vocês acessarem o link que está aqui embaixo Que vocês serão redirecionados diretamente para a página do sorteio em si Tudo o que vocês precisam fazer, galera, é seguirem o Instagram da loja Wolf Games E estarem inscritos aqui no canal Crash Bandicoot Brasil Feito isso, vocês já estarão participando automaticamente deste sorteio maravilhoso E o mais legal é que os resultados desse sorteio serão anunciados ao longo de todo o mês de setembro Peraí, resultados? Pois é, meu querido Puma Resultados Porque não será somente uma cópia que será sorteada aqui no canal Se tratam de 5 cópias de mídia física do jogo Ou seja, aquele CD bonito com aquela capinha maravilhosa e brilhante E serão cópias especificamente para a Playstation 4 Todas as terças-feiras do mês de setembro estaremos fazendo uma live stream aqui neste canal E nessas lives nós anunciaremos todos os resultados E não é só isso, meu querido Puma Sabe o que mais teremos aqui? O que? Uma umpa dourada? Quase isso, meu querido Puma Estamos disponibilizando para vocês também um cupom especial Para que vocês possam receber um desconto bem bacana Na hora de comprar o jogo lá no site da Wolf Games Use esse nosso cupom aí que tá aparecendo na tela agora E fiquem tranquilos porque lá no site da Wolf Games Eles parcelam em até 12 vezes no cartão E você também pode ter um desconto ainda maior pagando no boleto bancário Além disso, eles também entregam para todo o Brasil Então pode ficar tranquilo que aonde você estiver Você vai poder receber esta cópia sem precisar sair de casa Então não percam essa oportunidade Todos vocês aí que estão assistindo esse vídeo Participem do sorteio porque afinal de contas é de graça, né Puma? Pois é, tudo o que você tem a fazer é seguir o nosso canal aqui no YouTube Seguir a página da Wolf Games no Instagram Eu também vou estar deixando aqui embaixo na descrição O site da Wolf Games, a sua página no Facebook E a sua página no Instagram, tá bom? Então fiquem de olho lá Pra vocês acompanharem todas as novidades que vai surgir, tudo bem? Se vocês tiverem qualquer dúvida Podem ficar à vontade para colocar aqui nos comentários Que estaremos esclarecendo tudo com muito prazer E nós desejamos boa sorte para todos vocês que estarem participando Muito obrigado de coração aí pra Wolf Games Não se esqueçam de darem uma força aí Porque eles merecem demais Então a gente se vê na próxima, galera Um grande abraço pra todos vocês Boa sorte mais uma vez Falou, até mais E tchau Quantas vezes na vida vocês já derrotaram esse palhaço? Três Jura? Só três? Que coisa parecia mais Pois é Já pensou você ser um dos cinco sortudos aí Que vai receber este game de graça na sua casa? Então Não fica de fora dessa, meu consagrado Clica aí embaixo no link do sorteio Segue os passos certinhos Divulgue para todos os seus amigos também Especialmente os amigos que você sabe Que curte esse marsupial laranja maravilhoso e gostoso E que a sorte esteja com você Pois é, galera Dito tudo isso e voltando ao tema do vídeo Hoje jogaremos uma run hack aí Do nosso encanador favorito aí Que obviamente é o Mario E o nome dessa run hack em questão É Mario 64 Pelo que entendi Essa run hack usa como principal inspiração A creepypasta chamada Mario, tá? Que é uma creepypasta do Mario do Super Nintendo E também a creepypasta do Zelda Majora's Mask Que provavelmente é a creepypasta que todo mundo aí deve conhecer E é exatamente por esse motivo que eu já estou esperando grandes coisas Esse run hack foi uma bosta pra emular Eu confesso pra vocês Eu tive que fazer um procedimento chato pra cacete Tive que baixar outra run Tive que petear Tive que fazer os caracos ativos baixar outro emulador Mas rolou E hoje a gente vai ver aqui Se essa run hack é tão interessante Quanto a premissa diz Então, sem mais delongas Bora partir pra hack Muito bem, galera Vamos então começar essa bagaça Mario 64, tá? Então a gente já percebe que o começo tem uma pequena diferença aí Tá ligado? A le... Pô, achei que o jogo tinha fechado aqui do nada Mas enfim, galera Bom, vocês viram aí que as letras aí do Super Mario 64 Estão cruelmente desenhadas no paint Não sei se isso é intencionalmente pra deixar com medo Mas enfim, eu já tô cagando nas calças Então, vamos começar aqui Press Start, tá? Ahm... Ok Por enquanto nada muito fora do comum Tá ligado? Exceto que meu analógico tá um pouco bugado E eu não consegui ir pra baixo Eu adoro quando isso acontece Muito bem Dei uma pequena configurada aqui no emulador Agora estou conseguindo me mover tranquilamente Em todas as direções E vamos começar um save file aqui no Mario A Ok Tivemos... Tivemos um começo deveras misterioso e inesperado, né? Porque a gente começou aqui dentro do castelo Não tem música Dá pra sair? Ah, dá pra sair pelo menos É... Basicamente não tem música Eu não vi nenhum Toad ali, tá? Os controles estão normais, tá ligado? Tudo bem... What the fuck? Que porra... Isso aqui era pra ser a placa? Não sei se isso aqui tem a ver com a Hunhack Mas enfim... Eu acho que isso aqui era pra ser a placa, né? Tá no mesmo posicionamento Olá, minha criança Por favor, não se assuste Sinta-se livre para explorar Mas lembre-se Tem consequência pelas suas ações Eita porra, velho Essa porra aqui Ai, caralho Eu tô me assustando com os pássaros Fodeu, velho Tá, eu... Ok, a mesma mensagem aqui Nada mal Eu honestamente perdi toda a minha vontade de explorar Bom... Tem uma moeda aqui ou foi impressão minha? Tem duas moedas aqui Não lembro delas estarem aqui no jogo original Mas enfim Vamos prosseguir aqui Ai! Oi? Dica Hex Editor Que porra é essa de Hex Editor? Você acha que eu falo só língua? Fala português, motherfucker Tá, então a gente foi pra fase da neve lá Que a gente basicamente tem que pegar os pinguins Só que... Parece que tem algo faltando E eu não tô falando somente dos pinguins, tá ligado? Mais uma caixinha de diálogo aqui Skellux Starves Eu acho que Skellux é o nome do cara que fez essa... Essa runhack aqui, tá ligado? É alguma coisa do tipo, velho Posso estar ficando louco, mas enfim Eu gostaria muito de virar a câmera, velho Infelizmente a câmera do Super Mario 64 Ela... Na minha opinião, pelo menos Ela não é muito bem datada, tá ligado? Ela é meio quebrada, na minha opinião Ou eu que sou idiota e tenho problema de... Meu Deus! Barulho do... Mamma mia! Quê? A gente voltou Pro castelo Será que tem o... Como é que é o modo primeira pessoa mesmo? Pera aí Esse aqui abaixa, beleza Ok Eu queria olhar pro céu pra ver se tinha alguma coisa... Tá ligado? Pera aí Ok Foda-se, tá ligado? Eu vou... Vamos explorar aqui um pouco o castelo É... Parece que as portas estão abertas aí Isso? Ai, caralho É, as portas defin... Definitivamente estão... Ah, mas não dá pra passar, ó Caralho, menor Esse... Esse void preto aqui é... É um pouquinho bizarro, tá ligado? Mas... É, você... Ah, aqui eu posso entrar Aqui eu... Isso é sacanagem Só falo que isso é sacanagem Jogo maldito Ah, e aqui Vem fodendo Eu prefiro voltar Vamos explorar o resto das coisas aqui Tô suave na nave Vamos entrar no bobombi... Ok Não tem imagem no quadro E eu honestamente tô com medo de pular dentro Mas vamos tentar Foda-se A musiquinha voltou, pelo menos Já tô um pouco mais animado Bom, ele deu a mesma mensagem aí E tem uma... Tem uma galera me esperando aqui, hein Peraí, caralho Lê... Lê essa porra Redacted Assim Redacted Isso aqui não tem a ver com aquela parada lá do... Da creepypasta do Mario 64, não? Welcome to Redacted É um sistema de câmera muito versátil para as suas necessidades Redacted Ei, Mario Ahn... Pelos velhos tempos, vamos apostar uma corrida? Então Ah, vamos, pô Não custa Então vambora, vai Bora, partiu E... Ok, o jogo aqui O jogo não tem... Nossa, eu unei o Goomba, bosta Ok, não tem... Ah, foda-se ele, mano Deixa ele embora Castle Cannon Tá, tem algumas mensagens totalmente misteriosas aqui Ah, o trouxa caiu Era pra ele passar a ponte Por que que ele caiu? Uma bomba aqui Ok E você, o que que você quer? Vocês ouviram esse barulho? Não foi a mesma coisa aqui Desde o Takeover A comida é limitada E a guerra continua Takeover seria... Ai Susto, filha da puta Explode na sua irmã Aquela... Tá, tudo bem Ah Nossa, a câmera A câmera tá... Parece a mais bugada Eu não consigo virar a câmera pro outro lado, tá ligado? Não sei se é do jogo Mas enfim Ah lá, esses aí não explode igual o outro Estrela eterna Mano Ai, caralho Ah, essas bostas tão fazendo barulho Eu achei que era alguém rosnando, tá ligado? Achei que era o cachorro Filha da puta, velho Tá, tem que tomar cuidado com as bolas 8 aqui descendo Suave Vamos subir Filha da mãe Vamos subir aqui tranquilamente Galera, eu não sou o jogador mais experiente de Super Mario 64, tá? Eu já aviso pra vocês Mano, tá saindo bola da onde, velho? Quanta bola, mano Cara, e quanta bola, menó? Tem atalho aqui, não tem? Eu posso entrar aqui pra subir ali pra cima, né? Ah, moleque Eu sou safado Eu sou safado Eu sou ligeiro Eu sou cachorro Calma aí Vamos subir aqui Sendo que o babão B também tá aqui em cima? Deve ser Ah, meu Deus Tá, calma Calma Tá tudo bem É só É só É Que porra é essa, velho? Tem um E eu venci Você perdeu Você acha que eu ligo? Tem um par de olhos me olhando, seu trouxa Você que se foda Isso foi moeda? Ok Ah, eu peguei um par de olhos Fazer alguma coisa Tá porra Cadê o O Babomb aqui Ok, só Só tem um par de olhos aqui, né? Pra fazer mais nada Se eu matar Nossa É, a única coisa que eu consigo pensar aqui é me matar, tá ligado? Vamos escurrir aqui, ó Foda-se Pega essa bomba aqui, ó Pronto Isso aí, garoto Minha moedinha foi pra casa do caralho Mamma mia Ai, meu Deus Essa porra tá mudando Essa Ok, onde que eu tô? Ok, eu confesso que por essa eu não esperava Onde que eu tô nessa bosta, velho? Tem uma porta Tem uma porra de uma porta aqui Eu morri? Mamma mia Voltando pra fora Essa porra voando aqui Que merda é essa? Não dá pra ver o que é Mano, que Que um rock bizarro é essa, velho? Tá, eu até lembro que Tinha uma creepypasta do Mario 64 Bem antiga Que tinha uma parada desse tipo aqui, tá ligado? Parece que tem mais coisa pra explorar Não é só isso não, velho Não tem nem quadro Puta, Luigi E se eu for na fonte? Eu sei que a fonte é do outro lado Mas eu quero ver se tem alguma coisa aqui Ah não Eu vim certo A fonte é realmente aqui Nossa, tá cheio de fantasma Ai, caralho Tá escrito L está morto L está morto O sinal lê L está morto 1987 2401 Porra Aí nós tudo vai estar morto Mas que bosta, velho Só que você pode jurar que ouve a sua voz Sai fantasma, filha da... Peraí Pera Pronto GG Mais fácil Tá Isso aqui obviamente tem a ver com aquela creepypasta lá que... Não é bem uma creepypasta, né? Uma linda urbana Que a galera achava que o Luigi estava no jogo por causa dessa fonte aí Que a galera falava que ele ia... L is real, né? Que L é real E depois de muitos anos foi provado que sim O Luigi era pra estar no jogo Porque quem não sabe o Luigi não aparece no Mario 64 Então a galera sempre especulou o porquê E aparentemente tinha vários truques Várias lendas urbanas aí pra você fazer... Ah! Tá Filha da puta Eu não esperava por isso Dica Procure ARG2401 Cara, esse jogo tá cheio de mensagem enigmática, velho Que porra é essa? Se alguém souber o que essas merdas querem dizer Por favor, fala aí que eu vou querer saber, velho Enquanto isso eu tô tentando interagir com esse ponto Vai, interage Interage, filha da... Inter... Aí Não tem nada para encontrar aqui O trabalho já foi feito Tudo o que resta é você pausar por uma dica L está morto Caralho, e o fundo preto, mano Tá porra, velho Ué, ele morreu Mano É o que eu já falei várias vezes O Luigi só se fode, velho O Luigi é meu personagem favorito Eu gosto dele mais do que o próprio Mario Tá ligado? Aquele que você encontrou atrás do armário lá Que acredita no sistema igualitário E o filho da puta do Luigi só morre Só morre Só morre Foda-se, Luigi Ah, tem esses rostinhos aí Tá, vamos chegar naquele boss ali em cima Que é aquele blocão de tablete de Danone lá Vamos ver se tem alguma coisa Parabéns Parabéns Para fucking Benz É, mama minha Literalmente Mama minha Mama minha Tem mais uma parada que eu não explorei ainda Eu vou explorar tudo, gente Relaxa, tá? Eu tô indo uma parte de cada vez aqui Pra realmente ver tudo que tem disponível Ai, caralho Tá aqui, não tem porra nenhuma Literalmente Literalmente Nossa, mano Cara, eu não sei Falta de música sempre me assusta pra cacete, velho Na moral, mano Falta de música é sempre uma bosta Vai, sobe, mano Vamos Tá, eu vou voltar a entrar na fase aqui Ah, eu não entrei agora Entendi Caralho Essa porra entra quando quer, velho Tá, vamos tentar subir agora Da maneira mais inteligente e calma possível Eu esqueço que nesse jogo Se você morre, você volta tudo Isso é uma bosta Isso é uma merda Calma aí, calma lá Ó Ó o chão Pronto Tem que ir de maneira inteligente, né, Gab? Seu idiota Consegui, cheguei Um bloco verde Eu não lembro disso estar aqui Deixa eu afastar um pouco essa câmera Tá, beleza Talvez a câmera afastada Deu uma Eita, caralho Ok, não tem Não tem piranhuda aqui Tanto a piranhuda já foi morta Ai, caralho Uma ponte que cai Puta que pariu Pera, pera lá Pera lá, velho Nossa, se aproxima Pelo amor de Deus A câmera longe Não tá fazendo nada de bom Pera aí Calma aí Eu já sei o que eu vou ter que fazer Aqui Ah, espera aqui Eu tô indo com muita calma Porque o que eu mais sei fazer nesse jogo É morrer Você não tá ligado Ou você tá Não sei, né Ah, tá Tem um Tem um Um polidance aqui Vamos fazer uma dancinha gostosa aqui Ó Xablau Uuuu O Mario é stripper profissional, velho Vai achando Que não Ó Só se esfregando no pau, velho Game over Quê? Vocês viram que eu peguei um par de olhos, né E que o Mario falou game over Game over por que o arrombado maldito Tá, eu ainda sim vou tentar subir Tá, eu peguei mais um par de olhos Não sei se eu fico feliz com isso ou triste Eu sou um pouco explorador Então eu achei essa porra Mas vamos ver se dá pra subir ali Isso, Mario Parabéns Parabéns Para Não seja esmagado, Mario Nessas horas não é muito bom não, meu consagrado Os buracos na parede Ok Tá, não tem Não tem nada aqui Assim como o próprio bagulho já disse Não tem nada aqui Ah Tem uma moeda vermelha ali, velho Será que eu consigo pegar? Mano Parcozeiro demais, velho Parcozeiro pra caralho Por que tem essas moedas aqui? Eu não me recordo Não me recordo disso aqui nas fases em si Na fase, pelo menos, né Mas Tem uma flecha aqui Uma plataforma Tá, tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa aqui? Não? Tá um pau no meu cu É, eu acho que não tinha nada pra explorar lá Pelo menos eu acho, né Esses jogos misteriosos Eles se escondem com as coisas até no cu dos arquivos, tá ligado? Mas tudo bem Vamos prosseguir aqui Sabe o que eu vou fazer, na real? E se eu ganhar a batalha com aquele maldito lá? Porque eu não ganhei, tá ligado? Eu perdi Mas e se eu ganhar? Eu vou tentar ganhar, velho Porque tem um atalho Tá ligado? Eu fui ali pra cima E o idiota vai pra lá Mas eu posso vir pra cá, ó Vamos ver se eu consigo ganhar assim Porque... Nossa, que filha da puta menor Ó Ó, é sempre esses aí que me tronam, tá ligado? Beleza Tá me indo bem Ai, não Caralho Essas bombinhas andando, tá ligado? Na real, eu não sei se é possível Eu acho que sim Eu acho que a gente tá na frente dele, né? Se tivesse aquela... Filha da puta Eu odeio essa falta de música Eu odeio essas bolas Odeio bolas Pera, pera, pera Ai, caralho Pera Ok Teletransporte Foda-se Ganhei Foda-se Ah, não ganhei não Ué E o olho voltou pra cá Ah O que que aconteceu? O que que aconteceu agora? O que que... Que porra que aconteceu agora, velho? Onde que a gente tá, porra? Por que você não pôde salvá-la? Por que você não pôde salvá-la? Você não pode se salvar É tarde demais Mas tudo que pode ser ouvido é uma melodia bem baixa Encontre Eu tô bem, obrigado Deixa eu aqui no escurinho do cinema, vai Nossa, eu tô ouvindo um som Vocês tão ouvindo? Acho que o som tá pra lá Sinal da esquerda Sinal da esquerda Sinal da direita Seria placa, né? Sinal da esquerda Tá, tinha um pra lá, né? Tinha um aqui, ó E tem uma moeda aqui também, velho Vai, interage Interage, filha da puta Interage, filha da puta Interage comigo, vai! Fala comigo! Um casco de culpa Dois cadáveres Borboletas Uma sombra E um par de olhos Isso foi o que foi encontrado na cena do crime Isso aqui tá parecendo cena deletada das Crônicas de Nárnia, tá ligado? Mas beleza, velho É, eu entendi a referência, pelo menos Será que tem que seguir pra cá? Eu não sei Eu tô com medo, na real Ah, tem mais um ali, ó Aquele lá, acho que eu não sei Eu não fui ainda É, eu entendi a referência A referência é a creepypasta do Mario mesmo, tá ligado? Que porra é essa? Eu vi um bagulho no chão Na verdade, no céu, né? Tem alguma coisa voando aqui, velho Tem alguma coisa voando aqui, velho Ok Deixa a formiga atômica de boa Foda-se a formiga atômica Vamos continuar andando aqui Cara, isso aqui tá extremamente perturbador, tá ligado? Tô nem zoando, velho Será que tem mais? Ah, tem mais pra cá, ó Eu vou no foda-se, velho Ok E essa merda aqui Encontre os olhos Leia as pistas Você estará com ele em breve Me encontre Ai, meu Deus Eu tô arrepiado, velho Não tô nem zoando, cara Eu tô muito arrepiado Ai, mano Caralho, é o Gigas Tá porra Olha ele aí de novo Olha ele aí de novo Ai, caralho Olá, minha criança Por favor, não se assuste Sinta-se livre para explorar Mas lembre-se que você tem a consequência É a mesma coisa Tá Peraí que eu tô em choque A gente tá numa praia agora Aparentemente A praia de Cheronanana E... Majoras Mask Referência creepypasta do Majoras Mask Entendi Entendi a referência Jogo filha da puta Jogo filha da puta Você não vai me assustar, não, velho Eu acho que a gente tem que mergulhar E... É, se for de acordo com a creepypasta do Majoras A gente tem que mergulhar Bem droned, tá ligado? Mano, olha que agonia Parece que não chega E parece que também quando não chega Não tem chão, tá ligado? Eu não sei se é textura de parede Eu tô nadando, foda-se Ó, tem coisa ali pra baixo, mano Parece Tá, eu vou... Eu vou mergulhar Vamos, velho Foda-se Eu sei que eu vou me fuder Pra caralho Eu tô ligado Eu já sei disso Ó, tô vendo alguma coisa ali embaixo Mas eu sei que não vou chegar Ou será que eu vou? Tá, peraí, peraí Eu tô começando a achar que dá pra chegar Porque o fôlego do Mauro Tá durando pra cacete Eu só vou pegar meu fôlego De volta aqui E agora eu vou descer Quando tiver ali na frente Caralho, mano Campo aberto Vazio Cheio de água Pinga Eu sei que tem uma coisa Que eu ainda não vi Lá no salão principal Eu não sei se aqui Eu tô progredindo Pro final do jogo Que porra é essa? Mas tem alguma coisa Lá no salão principal Que eu não vi ainda Que eu quero ver Você lembra aquela sala Que a gente entrou E seu fora lá Que tinha um monte de De bicho lá Acho que eram os Toads Não sei Então eu vou Eu vou querer ver O que é aquilo lá Tá ligado? Agora que o choque inicial Já passou A gente se fode, né? Já pegamos um zóio da goiaba O caralho é quatro Enfim Tá, tem uma caverna ali Tem a caverna do Aladdin lá Será que a gente chega? Não sei Ai, os olhos de novo Porra de olho Você olha de quem? É do Luigi? É do próprio Mario? Eu sei lá que porra Mas vamos pegar Peguei Não, não peguei não Esses olhos vão o que? Vão ficar me observando Morrer, é isso? Não tem como voltar pra cá Será que dá pra... Não, não dá A gente vai morrer Filha da puta É Mario Dronead What the fuck? What? What? Hã? Alguém tem... Alguém entendeu Que povo é essa? Ah, mano Eu acho que acabou Não tá mais... Não dá pra fazer mais nada Sabe zoando que acabou assim Ah não, nem fudendo Nem fudendo Não, vamos lá Vamos dar uma olhada Pra ver o que tem naquela sala Que eu esqueci de ver E eu vou confirmar Pra ver se realmente É isso mesmo que falta Vamos lá Ok, vamos dar uma olhada melhor Aqui pra ver se realmente A gente não esqueceu nada Eu quero dar uma olhada Nessa sala aqui Que eu tinha visto Eu vou com muita cautela Porque eu não sei O que tem nessa porra aqui Mas enfim É esses bichos Filha da puta Que eu vi aqui Esses bichos aqui Ah, a gente saiu Daquele quadro Lá da frente Dá uma porrada Na cara Foda-se Tá ligado Por quê? Por quê, minha criança? Por que você tentou? Você sabe que você Não pode salvar Aqueles que você ama Ué Peraí, peraí Você fala que eu não tentei? E depois você reclama Por que eu não salvei as pessoas? Vai tomar no cu Ué Eu tentei, velho Tá, eu acho que todos são Eles têm o mesmo diálogo Tá ligado? Eu acho que todos têm o mesmo diálogo Vou colocar só com esse aqui Eu não falei com um lá, mas É a mesma coisa Ah, então basicamente Aí pra lá A gente não consegue chegar, né? Da porra É, aí a gente sai pro mapa de novo Puta que minha É, mama minha Literalmente mama minha, velho Peraí, deixa eu dar mais uma É porque eu tinha entrado nesse buraco, né? Eu não cheguei a vir aqui atrás Ai, filha da puta Mesma caixa de diálogo Ok Não tinha uma porta aqui? Fica curioso pra ver uma coisa E se eu mergulhar aqui? E se eu mergulhar e morrer aqui, tá ligado? Nossa, câmera bugada do caralho Vai, menor Olha os peixinhos bonitinhos Vou dar uma nadada aqui Nossa, eu jurava que era uma estrela invertida Não tô nem zoando Eu já tô vendo coisa Por causa desse jogo maldito aqui Ah, legal Controle bugou de novo Eu não consigo subir Tudo bem Eu quero me afogar mesmo Vamos ver o que acontece Se a gente se afogar O Mário não sobe mais A pipa do Marinho não sobe mais Ele demora pra se afogar, né? Pra caralho, velho Mano Tá, eu confesso que essa Runhack Ela é uma daquelas que você tem que averiguar Pra você achar todos os segredos, tá ligado? Inclusive, se vocês souberem de alguma coisa Que eu não me liguei aqui Por favor, falem Porque eu definitivamente vou querer saber, velho Nadar com os peixinhos de bosta aqui Foda-se É Só quero ver pra ver se eu sou teletransportado Pra algum outro canto Vamos ver Não, a gente volta aqui mesmo É, padrão Padrão FIFA de qualidade, tá ligado? Bom, é, galera Realmente é uma Runhack de veras Bizarra Tá, pra dizer o mínimo Vai tomar no cu, velho Tá, peraí Ah, é verdade Eu não vi isso aqui ainda Eu não desci a fase Eu caí no telhado lá E saí, tá ligado? Já ia encerrar o bagulho Mas agora eu lembrei que eu não desci ainda aqui Vamos descer o escorregador então, velho Vamos ver se tem alguma coisa Porque tem que ter a mamãe pinguinha ali Tem que ter a ponte que não cai, tá ligado? Mas enfim, eu tô Tô só de boa Tô só escorregando Só deixando fluir Tá, tem um bloco aqui Tá, porra Vai, menor Vira essa porra dessa câmera, caralho Tá, vamos Vai Filho da puta, vai É, definitivamente um problema com esse emulador aqui É que os controles eles bugam sozinho, tá ligado? Eu não mexi em nenhuma configuração E os controles rebugaram, saca? Mas enfim, não tem problema Já desbuguei aqui Mario, você pode por gentileza pegar essa bossa desse bloquinho? É só você bater Entendi Game over Entendi Que porra de bicha é esse, velho? Cara, é E a mamãe pinguinha não tá aqui Ih, menor Acho que ela caiu do abismo Foda-se Ok Tá, refresca em minha cuca se eu tiver errado Mas eu não lembro desses rostos bizarros nessa plataforma aqui Talvez seja Eu não sei, velho Já faz um tempo desde que eu joguei essa fase aqui Mas eu realmente não lembro desses rostinhos bizarros aí não, velho E tem tipo umas moedas vermelhas aleatórias jogadas na fase, tá ligado? Mas enfim Vamos ver se tem algo do outro lado da ponte que caiu aqui Pera, pera, Mario, pera Era, maldito Calma aí, cara Os controles de câmera não tão me ajudando muito Nossa senhora, velho Foda-se, foi atravessar Uou, licença Hum É, aqui só tem a ponte rompida mesmo Ah, não Entendi Ô, cê é louco? Isso aqui não é guerra de neve, não Filha da Bom, morre Morre Ah, então foda-se Fica aí zoando sozinho, seu trouxa Entendi Tá, tem mais essa ponte aqui Basicamente eu acho que as moedas vermelhas estão posicionadas como elas eram no jogo original, se não me engano, tá ligado? Mas enfim, é Mamma mia Definitivamente uma hack misteriosa Eu confesso que eu fiquei um pouco com o cu na mão, tá ligado? Mas Tem coisa aí Tem coisa aí, velho Mas você é uma putiranha mesmo, hein? Por que você jogou o Yoshi do abismo, filha da puta? Por que você não salvou ele? Não custava, velho Bom, galera, este foi Mario 64 A misteriosa run hack aí E definitivamente não deixou a desejar, tá ligado? Eu só fiquei muito curioso pra ver se tem mais coisas aí Eu sei que tem algo referente ao fato do Luigi ter morrido no jogo Não só ele, como todos os entes queridos do Mario também, tá ligado? Provavelmente a princesa Peach, o próprio Yoshi, os Toads Se bem que os Toads estavam naquele corredor só mandando eu tomar no cu, tá ligado? Deve ser que sobrou dos bagulhos Mas enfim, eu confesso que eu fiquei arrepiado com essa hack aqui Especialmente com aqueles olhos Mas como eu falei pra vocês, normalmente eu fico com o mais cagaço do jogo Quando não tem muito jumpscare na sua cara Muitos efeitos sonoros extravagantes e tudo mais Simplesmente os olhinhos me observando Já foi o suficiente pra deixar eu com o cu na mão, tá ligado? Mas se for seguir basicamente a mesma lógica aí da creepypasta do Mario Que essa run hack sim inspirou, obviamente Provavelmente o Mario tá preso numa espécie de purgatório, tá ligado? E ele não consegue sair daí E ele vai ficar amaldiçoado pra sempre neste mundo sem fim aí Que é bem parecido com o mundo que ele vivia e tanto amava, tá ligado? É uma reflexão profunda, mas é o que eu acho, pelo menos Mas e você aí? O que você achou dessa run hack? Você descobriu algum segredo que eu não descobri? Você pegou alguma parada aí que passou batido? Então comenta aí embaixo que eu quero saber de vocês aí As paradas que vocês viram Que eu obviamente não vi Porque eu sei que eu deixo muita coisa passar às vezes Tem certas mensagens subliminares aí que eles colocam Que realmente é difícil de pegar Mas enfim, eu vou ficar de olho nos comentários aí Vou ver se eu não perdi nada E também não se esquece aí de se inscrever no canal Se você não está inscrito Que a gente traz tudo mais um pouco sobre diversas coisas bizarras E também nostálgicas, tá ligado? Aproveita também pra deixar o seu like aí no vídeo Que ajuda bastante na divulgação do mesmo Ajuda aí o canal a chegar aos 100 mil inscritos Que a gente tá quase lá E não se esquece de participar do sorteio aí Do Crash Bandicoot 4, tudo bem? Cinco cópias sorteadas aí Link na descrição Fica de olho Que a parada vai ser alucinante, tudo bem? Se inscreve também lá no meu canal secundário Crash Bandicoot Brasil Pra ficar por dentro de todas as novidades, tudo bem? E a gente se vê na próxima então, galera Um beijo pra vocês Falou, tamo junto, até mais E tchau E tchau